O Hospital Universitário, há duas semanas, vinha recebendo ligações de pessoas querendo doar alguma coisa ao hospital e sensibilizados pelo momento. Nós levamos isso à reitoria da universidade, que achou de forma prudente, considerando que hoje o corpo do hospital é voltar para o momento de atenção à saúde, ele capitaneou as duas fundações de apoio à Universidade Federal do Maranhão, que é a Fundação Sous Andrade e a Fundação Josué Montelli, para que elas pudessem capitanear um processo de doação àquelas pessoas que quisessem doar algo ao hospital universitário. Aquela máscara que você usa, ela pode servir para quem está hoje na atenção à saúde. Aquele álcool gel que você usa em casa, você poderia usar água e sabão, porque é tão efetivo quanto ele pode servir para quem está no hospital. Então hoje, a grande dificuldade, nós sabemos que vivemos num país insuficiente do ponto de vista financeiro e orçamentário. Entretanto, nesse momento, o nosso maior muro a ser transposto é a dificuldade de aquisição de insumos. Isso se faz para toda a rede, como já foi colocado. Bastar nós olharmos o que acontece hoje no estado de São Paulo, o que acontece na Itália. Então, acontece na China. A China já passou, já está acabando, mas vivenciou o mesmo problema. Então, nós pedimos aquilo que não for útil e que pode ser substituído no ambiente domiciliar, para nós da atenção hospitalar é de extrema necessidade. Então, a gente está pedindo, não só para o hospital universitário, porque aquilo que o hospital universitário também pudesse ocorrer às unidades irmãs, porque nesse momento nós não somos Estado, Município ou União. Todos nós só temos um interesse, que é aquele usuário que precisa de atendimento, que às vezes é uma pessoa distante, mas hoje pode ser alguém muito próximo de nós. Legenda Adriana Zanotto